Ponto de Vista Apesar da gravidade da denúncia, o Palácio do Planalto já conta essa questão como superada O presidente Temer mostra toda a sua habilidade política Ele pode estar mal com a população, mas ele está bem cada dia mais forte politicamente falando Ele abriu um canal de conversa até com os dissidentes tucanos Ou seja, esqueceu o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça Onde 5 dos 7 parlamentares do PSDB votaram a favor da denúncia do procurador Rodrigo Janot Esqueceu essa situação e agora é o tratamento de plenário A conversa muda completamente e o presidente já abriu um entendimento, um canal, um diálogo Buscando atrair o máximo possível, reduzir as baixas do PSDB, que é o partido governista Que tem o maior número de rebeldes em relação a essa denúncia que vai agora ser apreciada no plenário no dia 2 de agosto Veja só um trecho então do depoimento gravado ontem pelo presidente Temer Eu tenho muito orgulho em dizer que vencemos a maior recessão de nossa história E temos que celebrar, volto a dizer, a reforma trabalhista A revolução que fizemos na relação entre patrão e empregado Faremos também ao simplificar nosso sistema tributário Esse será outro ponto que levaremos adiante em brevíssimo tempo Melhoraremos nossa competitividade no campo empresarial Abrindo novos mercados para empresas nacionais Gerando emprego para todos os brasileiros Governo, parlamento e a sociedade brasileira têm ainda um desafio maior Salvar as nossas futuras gerações Significa salvar a previdência social O Brasil continuará avançando Coragem e disposição para fazer o que é preciso ser feito É nisso que eu acredito Olha, o presidente Temer é extremamente habilidoso no trato com o Congresso, com deputados, com senadores E já provou, e por A mais B, especialmente nas duas vitórias que teve recentemente lá em Brasília Que ele tem sim essa habilidade, tanto que, Elivaldo, no final de semana Ele conversou com 82 deputados 82 deputados, ou seja, é um presidente parlamentarista Que gosta muito de ter esse controle, claro E a habilidade de conversar com os parlamentares Até porque a realidade institucional brasileira exige esse tipo de postura, Nádia Um presidente sem um apoio parlamentar mínimo, ele não governa E o discurso, como Elivaldo dizia, que o discurso mudou, mudou um pouco Tudo bem, o Congresso está em recesso Janot ontem disse que não tem pressa para apresentar a segunda denúncia A sessão para avaliação está mantida na volta do recesso no dia 2 de agosto O deputado Rodrigo Maia também parece que não se manifesta Arriou a bandeira da conspiração Arriou a bandeira da conspiração Então o clima está tranquilo, aí o discurso das reformas volta, né? Exatamente, e outra coisa Quer dizer, falando numa reforma que está encalhada no Congresso Nacional Há décadas, que é a reforma tributária Essencial para essa retomada do dinamismo na economia brasileira Da mesma forma que assume esse papel a recém-aprovada reforma trabalhista Ou seja, o discurso das reformas volta ao Palácio do Planalto A normalidade da mesma forma Ou seja, o presidente Temer, o Palácio do Planalto Tem aí esse recesso parlamentar para navegar no mar absolutamente tranquilo Só fazer aqui também um acréscimo, né? O telespectador mandando aqui uma mensagem De que essa habilidade também está envolvida em muitos acordos Liberação de emendas e negociações dos bastidores da política Essa habilidade envolve isso Naturalmente, obrigada aqui pela participação do telespectador A gente vem para o plano local falar sobre os aliados da base governista Do governador Wellington Dias, especialmente do PMDB Exatamente, Nádia Na última sessão do ano, o presidente Temer, Cristo Filho Conversou com um PMDBista que está no governo do Estado Num cargo novo e importante A fundação hospitalar Foi também um momento de avaliação da presença dos PMDBistas Na base do governo do Estado neste primeiro semestre Na conversa com o presidente da Assembleia Legislativa O deputado Pablo Santos confirma dificuldades superadas Na presidência da fundação hospitalar Nós estamos aqui agora à frente da fundação hospitalar Buscando solucionar os problemas dos hospitais Nesse primeiro momento, os seis hospitais que aqui veio para a fundação É uma missão nova A gente está à frente dessa pasta Tem o apoio do meu partido Tem o apoio do presidente Temer Que vem me ajudando muito nessa caminhada Lutando também pelos interesses Pablo Santos também está satisfeito com os rumos do apoio do PMDB Ao governo do Estado O presidente Temer foi um grande articulador Eu sempre digo que ele É a pessoa que sempre quando os deputados estaduais Quando os deputados estão em alguma dificuldade Ele sempre com esse poder de articulação Essa habilidade política ele tem Ele tenta conduzir o processo na maior tranquilidade Para que não tenha nenhum areste, nenhum arranhão junto ao governador Então o PMDB está contemplado A gente está satisfeito com a ocupação Junto ao governo Elton Dias Para o deputado Temer Stocris Filho O PMDB é parceiro importante do governador Elton Dias O Estado do Piauí vai receber agora Até agosto Um bilhão de reais Passou pelo poder legislativo O governador conseguiu Junto ao governo federal Que tem sob a presidência O presidente Michel Temer Você olha para o Rio de Janeiro, Minas Gerais Rio Grande do Sul Estados grandes Com problemas E aqui o nosso Estado Nós estamos superando esses obstáculos Temer Stocris Filho Também avalia divergências no PMDB Qualquer partido Qualquer cidadão Tem o direito de reivindicar algo Então eu não vejo isso De maneira bem natural Isso não atrapalha Não dificulta a relação dos partidos da base aliada? Não Olha, esses ajustes Na verdade vai acontecer No meu entender Em junho do próximo ano Isso aí o presidente tem razão Por mais que se queira fazer Uma convenção Extraordinária Do PMDB, Nádia Em janeiro Para decidir Se terá candidato próprio Se vai ter senador Se é vice-governador Essa convenção é importante É uma consulta Mas ela não tem poder De decisão nenhum O que vale mesmo É a convenção De junho Do meio do ano que vem Isso aí é que historicamente Tem demonstrado Que o que se decide antes Não tem valor nenhum Na hora Do pega pra capar Das convenções Estabelecidas pela legislação eleitoral E agora também Dentro do PDT Já se discute A possibilidade De lançar Uma candidatura Ao Senado E quem explica Em detalhes Essa estratégia É o deputado Flávio Nogueira Júnior O PDT Como não é diferente De outros Recebendo Um pedido Da direção Nacional Por que? Porque nós teremos Candidata A presidente Da república Que será O pré-candidato A presidente Da república Ciro Gomes E a nacional Exigiu Para que a gente Tivesse No nosso estado Um candidato Ao Senado Federal Para puxar O candidato O voto Para o candidato A presidência E aí nós não vamos brigar Com os postulantes Que aí estão já Há mais de seis meses Nós iremos fazer Uma chapa alternativa Isso já foi feito No passado Aqui no estado Do Piauí E é tranquilamente Possível A gente sim Ter essa chapa alternativa E consequentemente Conseguirmos a vitória O deputado Robert Rios Tem empregado A possibilidade De disputar A vaga do Senado Será oferecida Legenda Ao parlamentar Ele mantém o desejo Há dois anos De querer ser Pré-candidato De ser pré-candidato Ao Senado Ele é partidário É um amigo nosso Está afiliado Ao PDT Por que não? É um nome Mas tem outro Alvaldo Dentro do partido? Tem, mas é mistério Eu perguntei Se o deputado Flávio Nogueira Pai Que é o presidente Da sigla no estado Pode ser alternativa Me disseram que não A tendência De Flávio Nogueira É disputar Uma vaga De deputado federal É exemplo Do que fez em 2014 E por pouco Não se elegeu Ficou na primeira suplência Se a eleição Fosse no distritão Ele estaria entre os dez Agora Esse raciocínio Do PDT Nádia Tem uma certa lógica O PDT Vai ter um candidato A presidência da república E o partido No estado É decisão nacional Precisa da palanque Para Ciro Gomes Como o PDT Vai apoiar a reeleição Do governador Wellington Dias Não teria sentido Lançar um candidato Ao governo do estado Vai lançar Ao senado federal Nessa chamada Chapa alternativa Que no aspecto legal Tem tudo Para dar certo Pelo menos Não tem nenhum empecilho Queria mandar um abraço A última de hoje Saldo Barbosa Ótima terça-feira Para você E aí E aí